E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal E eu estou jogando de novo Jogos de Hot Bad Só que dessa vez Vi com meus comentários Eu não sei o que, esgoto Tem um esgoto, não sei o que Parece que atualizou de novo Então Vamos lá, né Eu não sei se está por aqui Eu acho que não Eu acho que não, o jogo é sentido normal Então bora lá Vamos lá, a música do elevador Que eu já escutei Ela é muito boa, mas é por causa que Eu vou escutar de mais um morro, porque ela é tão boa, entendeu Nossa, zoa, zoa Tá, já vai vir um saque Eu não sei como é que acessa esse esgoto Eu acho que é no final Que deve ter alguma outra coisa Bom, aqui eu passei de tudo Aqui Eu acho que não mudou muita coisa, não Se tiver mudada Não sei, mas eu acho que mudou, não Pronto Tá, se não me engano que ela tem um hash Né Bom, tá Próxima sala aqui Tá A maioria abre Isso Ok Bora lá Agora Figari Que barulho esse Figari 3, 7, 5, 3, 9 Os caras vazaram o código aqui no chat Ah, já foi Ah, já foi Tá cheio Tá fazendo música agora do jogo Bom Tá Agora vai vir um ambush Eu odeio ele Abre Sai e entra Tá Sai e entra Sai e entra Entra Sai Sai E entra Tá Se não me engano não foi uma vez não, né Deixa eu sair Deixa eu sair Ok Vamos lá Aqui tem um Jim Vamos seguir em frente O que é isso aqui Não sei o que é isso aqui Muito ok Aqui tem o O Jim ali, né Aquele armário Tá Eu sou Eu odeio aquela parte do sofá Do saque Espero que eu não morra Porque é aquela Tudo nada, velho É muito aleatório isso Tá Eu sou que não bug aqui Ok Vamos lá Bora Não morre, por favor Portable Os bichos não coisam nada Ah, é pra cá É isso aqui Ou desse aqui Eu não Eu nunca entendi como é que passa daqui Passa Aí se eu seguir Consegui Ah, mas você quer me pegar Velho Eu não entendo como é que passa dessa parte, velho Que chato É muito chato Mas ok Eu odeio isso Mas Que bosta Isso é horrível Aqui Sempre tem esse barulho estranho Tem alguma coisa a ver com esse quadro Sei lá Esse barulho estranho Aqui Sempre tem esse barulho Não vai Vai O susto foi a sombra A sombra de Doros Nossa, que susto que eu tive Vamos lá Figari Os caras vão usar o código Que é 3, 7, 5, 3, 9 3, 7, 5, 3, 9 Vai Vai 3, 7, 5, 3, 9 Vai Isso foi Tá Agora Havia um ambush Esconde Sai E entra de novo Sai Sai, 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 sai Sai e entra Sai, entra Entra, entra Entra, entra Entra, entra Deixa eu entrar Deixa eu entrar Eu quase Entra, entra, entra Tá Ele já veio mais uma vez Ok Abre Ok Espero que eu passe Da parte do ciclo Eu não entendo Como passe Daquela parte lá Do sofá Mas ok Né Isso aqui Eu não sei O que é isso aqui Eu acho que era o banheiro Não era Que tinha O ataque O que tinha do nada Tipo Sai que tem a cancina aqui Isso Cancina Vai 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 Ok Acho que agora estão decorados Os caminhos que é pra ir Se a porta abrisse Abre Vai 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 Abra a porta O sofá Isso Isso Consegui 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 Vai abrir Ah mas Ah não Morri já Velho Os bichos As coisas Eles não vai Sim Eles não caem Quando eu chego lá Eu tenho que esperar As coisas caírem Eu odeio isso Quando chegar Para as instantes As coisas caírem logo Mas não Eu tenho que esperar Os troços caírem Eu não entendo Esse jogo Tem vez que eu consigo Tem vez que eu não consigo Ah O jogo não deixou ir O jogo não deixou andar Gente Eu não consigo Faz muito tempo Que eu estou aqui E eu não consigo É sério Eu não estou conseguindo Passar Esse jogo É muito bugado É muito bugado Essa parte Eu paraliso Eu não consigo andar Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Não queria ver Esse negócio de De esgoto Não sei o que Mas eu não consigo Acho que a versão Para celular ser bugada Eu não consigo Esse jogo Não deixa eu passar Eu paraliso E eu não consigo Passar Velho Eu não consigo Eu não consegui Essa última vez Última tentativa Se eu não conseguir Eu não vou tentar mais O vídeo vai acabar assim Nunca ver Esse negócio De esgoto Nunca Eu nunca consegui Chegar lá Esse bug Antes não tinha Esse bug não Agora tem Não era pra ter Quando chega Eu desisto Pessoal Se vocês quiserem Ver Negócio De esgoto Eu não sei Mas eu Eu não consigo Por causa Que o jogo Está muito bugado Aquela parte Desgraçada Do SIC Eu não consigo Passar Então se vocês Quiserem Eu não sei Se eu vou Se eu vou Passar Por causa Daquele bug E é isso Tchau